Fábio Júnior de Andrade Lopes, a divina e espontânea vontade que recebe a Ilha Mariana de Rio de Janeiro como sua esposa e a Ilha Mariana de Rio de Janeiro, a divina e espontânea vontade que recebe o Fábio Júnior de Andrade Lopes como sua esposa em razão da declaração que foi acabado de conseguir, a gente foi abrazada. Legenda por Sônia Ruberti